O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal na BR-050 em Catalão. Durante a fiscalização, o policial encontrou cachaça dentro do caminhão baú. O caminhoneiro viajava de São Paulo para Goiás e estava bêbado. Sopra forte, sopra forte. Não, é pra fora. Sopra, não é chupar, não. É pra fora. Sopra. Aí. Espada. Pode acompanhar aí. 1.17? Só bebeu e foi muito, hein? Outros 53 motoristas foram tirados de circulação porque beberam e foram dirigir nas estradas federais. O número é maior se comparado ao mesmo período de feriado do Dia do Trabalhador do ano passado. Já em todas as estradas de Goiás, em 2017, foram registrados 85 acidentes e, neste ano, 73. O número de feridos aumentou de 89 para 101 e, em três dias de feriado prolongado de 2017, sete pessoas morreram. Em 2018, o número se manteve, sendo que, neste ano, o feriado foi de quatro dias. Dos sete que morreram, seis eram motociclistas. Infelizmente, os números não nos satisfizeram. São números que preocupam, são números que trazem tragédias que poderiam ser evitadas. Você encontrar, depois de tanto trabalho educativo como tivemos, motoristas andando a 160, 170, 180, até quase 200, é de preocupar. As atuações de infração de trânsito permaneceram em mais de 12 mil atuações, agora, nesses quatro dias de feriado. Agora, com relação ao número de acidentes, foi importante. Nós registramos em uma queda de 30%. Foram 48 acidentes em 2017 e 34 acidentes esse ano. Gerson é caminhoneiro, viaja de Goiânia a Brasília e, todos os dias, vê muitas imprudências. Mudança de faixa, sem dar seta, entendeu? Às vezes, velocidade mais, de repente, você vem, atravessa sua frente, correndo demais e para, freia na sua frente. Se o caminhão é pesado, você não tem como frear, como os carros pequenos, que não tem agilidade igual o deles. Por ano, no Brasil, aproximadamente 47 mil pessoas morrem vítimas da imprudência no trânsito. Outras 400 mil ficam com algum tipo de sequela. O Maio Amarelo vem justamente para tentar diminuir esses números. As ações do movimento vão focar na conscientização e educação dos motoristas. O movimento Maio Amarelo é uma ação do DETRAN junto a outros órgãos de trânsito de todo o Estado. Essa é uma missão de todos, essa é uma missão mundial, é uma missão da ONU, reduzir lesões e acidentes no trânsito. Então, o papel de cada um, cobrando do poder público que é necessário em campanhas educativas, engenharia e fiscalização, mas também entendendo que é quando ninguém estiver me vigiando no dia a dia, respeitar aquele semáforo, não parar em cima da calçada jogando pedestre na rua. O tema do Maio Amarelo é nós somos o trânsito, já que segundo as estatísticas, 90% dos acidentes são causados por motoristas que não respeitam as leis. A falha humana está na maioria dos acidentes e também a parte do Estado de fiscalizar, de organizar o trânsito da infraestrutura não é suficiente se não tiver o lado do condutor. Não tem condição do Estado colocar um fiscal para cada condutor, isso é impossível e não tem como acontecer, não vai existir isso. Tem que ter essa conscientização. No lançamento, centenas de balões foram soltos na BR-060 para chamar a atenção de quem passava por lá. Também para conscientizar, agentes entregaram kits educativos aos motoristas. Tem muito motorista negligente, eu sempre falo, eu sou representante comercial, eu viajo muito, então você tem que dirigir para você, para o do lado, para o que está na frente, então precisa muito conscientizar. Eu já perdi pai, então essa conscientização é muito importante para todo mundo, conscientizar que tem que ter mais responsabilidade no trânsito. Se não houver uma conscientização e realmente todos entenderem que todos nós somos do trânsito, nós não conseguiríamos reduzir esses números.